E o que você tá fazendo? Você quer comer o lacinho? Não é pra comer, é pra gente mostrar. Vamos mostrar? Vamos! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de recebidos. E vou mostrar algumas coisinhas que a Ana Luísa recebeu. Eu vou começar com esse biquíni que é lindo. Olha só, gente, que gracinha. Ele é muito fofo. E vem até com lacinho, gente, pra combinar. Olha só que graça. Esse biquíni a gente recebeu lá do Instagram do Ig Luninha Souza. Ela é uma princesa de 5 anos, lá de Salvador. Um beijo, Luna Souza, eu adorei. Ela fez tudo com muito capricho. E mandou, gente, bem embrulhadinho, bem cheiroso. A embalagem toda perfumada. Eu adorei. Muito obrigado, tá bom, Luninha Souza? Eu amei o biquíni. Logo, logo vai ter vídeo da Ana Luísa usando, tá? Aí a gente recebeu também esses dois lacinhos aqui. Que é dessa loja aqui, ó, Laço Mágico. Aqui tá o Instagram, tá bom? Essa loja tem laços lindos, gente. Cada um mais lindo que o outro. Nós recebemos esses dois aqui. Esse amarelo com strass. E esse roxinho aqui também com strass. Eu adoro laço. Toda mãe de menina ama laço, né, gente? E eu adorei esse kitzinho aqui. Muito obrigada, Laço Mágico. Quem quiser entrar em contato. É só entrar aqui no Instagram ou pelo telefone, tá bom? E nós recebemos também essa roupinha linda aqui da Elian Têxtil. É esse conjuntinho super fofa. Que tem essa ursinha aqui. E esse shortinho. Um conjuntinho bem fresquinho de verão. Eu adorei. Logo, logo vai ter foto e vídeo da Ana Luísa usando também, tá, gente? Aí veio junto aqui essa cartinha. Que é da Elian Têxtil. Então, essas foram as coisinhas que a minha princesa recebeu. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada, Elian Têxtil, a Laço Mágico e a Luninha Souza lá de Salvador. Eu adorei tudo. Muito obrigada, tá, gente? Logo, logo eu posto fotos e vídeo da Ana Luísa usando essas coisinhas. Beijo. Obrigada vocês por assistirem também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E até o próximo. Tchau. Tchau.